Olá turminha, tudo bem? Hoje nós temos mais um jogo, olha que bacana a nossa apostila chegando ao final e com mais jogos, jogos matemáticos. Com jogos matemáticos nós aprendemos, nós brincamos e aprendemos com uma forma bem divertida. Então, para a página 87 hoje nós vamos trabalhar contagem, vocês vão lá no finalzinho da apostila e vai pegar, ó, esse encaixe aqui, tá bom? Os dinossauros, olha lá, tem vários dinossauros no nosso jogo. Eu tenho certeza que todos já brincaram com esse jogo de tabuleiro, ó. Vocês lembram esse dadinho aqui que a prof fez lá na outra apostila? Então, nós vamos precisar, bom? Professora, eu não tenho mais meu dado e agora? Agora, quem não tem o dado, vocês irão fazer assim, ó. Vai escrever o número de 1 até o 6 em um papelzinho. Fez isso, coloca dentro de um saquinho. E aí, para jogar, você vai sortear o número. Olha lá, sorteei o número 3. Então, eu vou pular, né? Vou andar 3 casinhas, bom? Pode pegar também papel crepom para fazer a marcação das casinhas, tá bom? Ou bolinha de papel de caderno. Então, o material aí vocês vão fazer com o que vocês têm em casa, tá? Muito fácil. Então, jogou o dado, deu lá o número 6. Vou andar 6 casinhas. Então, eu pego meu papelzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco meu papelzinho. Olha o que legal que tem aqui, pré-dois, ó. Avance duas casas, volte duas casas. Então, se cair aqui, então o que eu tenho que fazer? É avançar duas casas. Então, ponto mais duas. Uma, duas. E se cair aqui no vermelho? Volte duas casas. Então, eu tenho que voltar uma, duas, tá bom? Bem fácil. Joga o dado, conta e anda com as casinhas. Ou sorteia o número, né? Coloca lá no seu saquinho, sorteia, sorteia. Pegue o número e veja qual casinha que você vai ter que andar. Lembrando que esse joguinho, ó, sempre em dupla. O que é dupla mesmo? Duas pessoas, tá bom? Bem gostoso. Ao final, na sua coxila, vocês têm aqui, ó, os dinossauros. Então, pode deixar o seu dinossauro bem colorido, bem bonito, porque é bem legal esse jogo, tá bom? Boa aula e até o próximo vídeo. Boa aula e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto